e será que vai chover meu irmão olha o pé d'água que vai vir nessa cidade agora a dúvida sem mim até ó vai embora vamos embora vamos embora vamos embora a dúvida fez o cabelo hoje vai começar a chover e vai tá indo para casa agora porque hoje eu já ia explicar né obrigado pelo spoiler aí ó 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 o seguinte rapaziada hoje eu vou fazer uma uma loucura uma loucura que eu não faço há muito tempo né mãe é a duda tem que dizer assim ó eu vou caminhando aqui ó rápido eu não comecei entendeu Mas ela vai fazer uma loucura mano Vou fazer O que eu tô pensando eu vou fazer mesmo o senhor se eu não vou fazer eu acho que vou ficar Liber investiu ai meu Deus do céu como vocês viram no título desse vídeo aí eu vou tirar para fazer merda começa a chover tá apertando tá apertando meu bem tá apertando agora quem foi que nem foi que sair nós vem nós somos um casal a gente não faz nada sem que o outro não concorda entendeu rapazinha tudo bem com vocês para quem não me conhece meu nome é Luan sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal estamos pegando chuva no meio da rua corre meu bem corre meu verdadeiro eu tô preocupadíssima com o cabelo dela que ela fez hoje seja bem-vindos a mais um vídeo tudo bem com vocês rapaziada estamos aqui no meio da rua estamos no mercado agora que eu quero ver o preço de uma máquina eu tenho uma em casa só que ela já tá meio antiguinha ela tá com os probleminha e nós tá no meio da chuvinha eu não vou te deixar para trás não beijo tá doida a gente vai passar em casa agora para pegar um guarda-chuva porque tá começando a chover mais e a gente precisa ir no mercado rapidão porque eu tenho uma máquina de barbear só que ela já tá meio velhinha e aí ela tá sem o carregador ela tá sem um pente então tipo assim eu não quero fazer qualquer coisa não queria tirar minha barba mas de um jeitinho bonitinho tu deixa eu tirar não tem risco nem de tu errar é que tu vai tirar né abracadabra não é que tu quer sair o guarda-chuva o meu Deus do céu você correu muito parabéns e é isso rapaziada antes de qualquer coisa vai deixando seu like se inscrevendo aqui no canal tamo junto para quem não assistiu o vídeo anterior a gente tentou pegar um patinete a gente conseguiu pegar um patinete para andar só que eu caí com o patinete o patinete deixou o patinete cair no chão patinete caiu fez um estragozinho ali no guidom dele né espero que o pessoal aí da né pessoal da empresa não veja aí que foi eu não venha me lutar tá bom tá bom vamos embora que eu quero vou tirar minha barba ia e só para vocês saberem tá faz uns três anos vamos tirar a barba eu acho que faz faz sim última vez que eu tirei foi se eu não me engano em agosto de 21 agosto de 21 agosto de 21 quando eu fui para Londrina eu já tava barbudo e nunca tirei a barba lá tu vai me já desculpa calma deixa eu segura um pouquinho segundo pouquinho gente vou mostrar para vocês aqui ó a batinha que eu tenho é essa e eu vou tentar pegar uma igual tá ligado que eu vi que lá no mercado tinha só que qual o problema eu tô sem o carregador dela e uma das das maquininhas aqui ó dos pentes tá quebrado tá ligado eu não consigo te conectar nela lá que é justamente aqui eu mais uso então tipo assim acho que compensa eu comprar outro e quem já né vai lá meu bem quer dizer então que a gente veio aqui pegar o guarda-chuva a gente pegou o elevador tá no térreo e esqueceu de pegar o guarda-chuva meu bem a culpa é só minha e eu não pegue mais subiu e esqueceu de pegar o guarda-chuva eu vou ficar segurando o elevador e tu vai lá buscar pra você não vai tá bom então ó o trovão já é o seguinte eu tô com medo e pouca água né meu bem aí tá pega ainda bem que nós subiu de novo para pegar esse negócio aí viu bora ó aqui aqui tá coberta ainda pelo menos dá para ir pelo menos por aqui ainda vem como é que eu vou mandar aqui nesse período de chuva para cima e aqui para baixo desse jeito não tem que andar meu deus que cai aqui é uma ferrari uma ferrari caramba que carro que carro tá vamos focar aqui a retinho 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 olha lá o carro e foi ali estamos quase vai dar certo vai dar certo meu bem vai dar certo estamos chegando depois desse sufoco né meu meu bem deu certo aqui meu deus olha o tamanho disso olha lá olha o tamanho desse escador cara tamanho de minha mão velho é eu ia tomar e nem mesmo meu deus acho que é aqui se eu não me engano é aqui ó essa daqui é mas eu não sei se ela é igual a que eu tenho lá e eu também não tô vendo a caixa dela tem que perguntar para a moça né vamos pedir informação para atendente do setor o que a gente não esperava e que isso iria acontecer até esse momento nenhuma das duas olharam na minha cara e ele só tem aquela opção que tá lá e aí e você viu como é que o pessoal tratou nós ali eu mesmo só depois dessa não não compro também mais não eu vou comprar o corpo na internet agora eu falei que eu cheguei para falar com a a menina a menina nem e falou com as quatro pessoas que quando eu cheguei para falar com a menina tá velha e outra aí as duas nem olharam na minha cara e ignoraram e falou que não que não sei o que e tal daí e aí a gente pegou e foi falar com mais dois a gente lá com cara e tirou dúvida nenhuma enfim gente vamos nessa é o bagulho é o seguinte faz muito tempo que não tirou a barba então eu tô nervoso eu vou tirar aqui vai tirar a bola também para me ver sem barba de novo meu bem faz muito tempo que eu não tiro outra coisa eu vou tirar aqui primeiro e vou deixar o cavanha tá ligado aí eu quero ver como é que vai ficar porque se ficar bonito se ficar legal se ficar garoto e se você se você minha amada para aprovar entendeu que tá me empurrando na parede mas então vamos lá corre o risco dessa maquininha descarregar no meio da parada viu e se descarregar lascou olha isso socorro quem é você menino e aí ó os barbeiros de plantão tiver assistindo esse vídeo aí se eu tiver fazendo alguma coisa errado me perdoa fazendo tudo errado caralho já tô me imaginando aqui ó vai cara do crime toma olha 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 meu Deus corajoso olha 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 eu ia arrancar um pedaço da manhã é e aí ó de dia de um jeito à noite de outro e aí ele fala jogadinho do park e tá tá parecendo para que tá tá não fala tu cara aí também é mesmo né e não não e se eu ficar só tá ligado vou fazer isso tá vou tirar então aqui embaixo do seu bigode que a gente vê como é que ficou legal assim eu não sei o nome do cara mas tem um que eu tenho que aqui eu faço o que eu vou passar na vale aqui ó tá porque assim ainda fica meu barco de aqui né Deixa eu ver aqui ó passa a mão e pronto terminei tô assim tirei o bigode passei gilete tá ligado aqui a então tipo assim a dúvida ainda não viu eu pedi para ela sair tá ligado tirei ela daqui do banheiro ela não viu assim como vocês também não então vai todo mundo ver opa ei ei vai todo mundo ver junto então vamos lá aí tá pega moto meu bem fecha os olhos fecha os olhos se bem que assim eu tô coberto né pode abrir é idiota né que que era o que isso eu como você viu a última vez eu tava de bigode e eu tava sem a barba mas eu tinha não tinha passado a gilete né daí agora eu passei gilete o toque mas tirei o bigode eu vou tirar você vai eu quero todo mundo vai ver tua reação primeiro e depois eu tirei a galera Tá bom Então vai no três hein é um e aí o que é que tá rindo porque eu tô feio é diferente né então tá no 3 a galera vai ver é um é bem galera isso eu vou vim 14 anos gosto de jogar bola e só é bom em educação física na escola meu bem eu tô diferente como eu tô feio eu tô meio arrependido um pouquinho não quer dizer não sei tá bom gente depois de três anos basicamente eu tirei a minha barba né faz muito tempo que eu não tiro barba assim ainda mais na gilete eu passei a gilete eu tô me sentindo muito estranho velho porque faz muito tempo que eu não tiro tá ligado parece que tipo fazer muito tempo que eu já não tirava aí na gilete fazer mais tempo ainda eu porque eu sei que eu tirava eu tirar só uma a maquininha ali e deixava baixo entendeu agora eu tirei tudo vai vai não tô falando sério a dúvida pessoa que mais reclamava da minha barba porque minha barba às vezes espetava ela entendeu é mas é isso esse sou eu sem barba tá é longe verdade acho que ninguém daqui do sul nunca ninguém me viu sem barba tá ligado nunca 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 porque eu nunca tinha tirado desde lá de Londrina quando eu cheguei em Londrina nunca tinha tirado tão junto rapaziada vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo agora a gente vai ali procurar o que comer né meu bem jantar que eu tô morrendo de fome tamo junto vai deixando seu like se inscreve no canal e até amanhã porque nesse canal tem um vídeo todo dia então ó já vai se inscrevendo para não perder os próximos clica no sininho na notificação e é nós demorou tamo junto valeu beijo até amanhã valeu